Doutor, meu batimento está passando de 200. E aí, a interferência da cinta é um problema cardíaco? É alguma arritmia do coração? O que eu faço? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês quais são as condutas necessárias e importantes para você que pedala cuidar melhor do seu coração. Roda a vinheta! Nesse vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre essa questão que muitas vezes aqui no Segredos do Mountain Bike, aqui no consultório, muita gente procura, muita gente pergunta. De verdade é importante esclarecer alguns pontos. O primeiro ponto é exercícios de endurance de alta intensidade aumentam estatisticamente a incidência de arritmia cardíacas? Verdadeiro. Essas arritmias podem colocar minha vida em risco? Geralmente não. Geralmente as arritmias que aumentam de frequência causadas devido ao esforço máximo são arritmias benignas e autolimitadas. A grande questão aqui é saber como lidar com essa questão da palpitação do batimento que aparece às vezes no gráfico de frequência cardíaca e que passou até batido no monitor. Mais importante do que pensar, ah, é uma arritmia, é um problema cardíaco ou será que é uma interferência, é você definir se o seu coração é estruturalmente normal. Como que se faz isso? Olha, todo atleta precisa fazer um check-up cardiovascular completo. Se é um atleta de competição, é indicado que ele faça uma consulta com o cardiologista ou com o médico do esporte e além disso faça um eletrocardiograma e provavelmente um ultrassom cardíaco que a gente chama de ecocardiograma ou ecodoppler. Esse ultrassom, ele consegue medir o tamanho do coração, ele consegue ver a performance de bombeamento cardíaco. Algumas vezes aqui no Stories eu até posto os exames que eu faço, eu sou ecocardiografista também. Esse é o ponto divisor de águas. Se o seu coração é estruturalmente normal, anatomicamente normal, se o seu eletrocardiograma é normal, chances são de que o seu coração, quando treinado, vá se comportar bem. Por que quando treinado? Porque da mesma forma, exercícios de alta intensidade, quando praticados uma, duas vezes por semana talvez, quando praticado de forma isolada, o exercício de alta intensidade aumenta o risco cardiovascular, aumenta a chance do seu coração apresentar problemas, inclusive de morte súbita. Então, se você quer se desenvolver no mountain bike, se você quer se desenvolver no ciclismo ou em até algum outro esporte, eu acho que esse vídeo é um vídeo importante para as pessoas compartilharem, até para outros esportes, eu acredito de verdade, se você quer se desenvolver do ponto de vista esportivo, principalmente competitivo, você precisa definir esse passo a passo. Definir a questão da normalidade estrutural cardíaca, definir seu eletrocardiograma, mais alguns outros exames que seu médico vai conseguir decidir e, a partir do momento que isso está tudo ok, você vai treinar o seu corpo, inclusive seu coração. Então, para esportes que exigem grande demanda cardíaca, eu já falei algumas vezes, os esportes que mais remodelam o coração e que transformam o coração comum em coração de atleta, são o ciclismo e o ski cross country, aquele que a gente vê direto nino praticar, principalmente na pré-temporada. A gente vai falar agora em outro ponto, que é o seguinte, todo mundo então precisa treinar de monitor de frequência cardíaca? E a resposta é, depende, mas eu acredito que sim. Se você é um ciclista muito iniciante, está dando rolé, indo para a cachoeira de bicicleta, curtindo uma trilhinha de fim de semana, não há necessidade de você monitorar o seu batimento cardíaco. Se você fez uma avaliação, seu coração está ok, você está liberado, está apto à prática esportiva, então vai curtir a vida, vai curtir o pedal. Se você é um atleta competitivo, nossa, eu quero ir para a Olimpíada de 2024, 2028, 2020, quero brigar com o Avancin e com a Raiza para ir para a Olimpíada. Aí eu acredito que você, além de usar um frequencímetro, você precisa treinar com potência. A potência é a nova régua do treinamento físico, ninguém questiona isso, porém, monitorar o batimento cardíaco também faz sentido. Eu tenho visto alguns treinadores de renome, alguns artigos, está começando a surgir na ciência a necessidade de se fazer uma análise multivariada, ou seja, você vai usar potência para treinos com esse objetivo, pode usar o batimento para outro objetivo. Eu acredito de verdade que em breve a gente vai ter sistemas que vão analisar, inclusive, a sua qualidade de sono, qualidade de treino, descanso, variabilidade da frequência cardíaca, é um assunto para um outro vídeo. Então, mais importante do que se assustar com a sua frequência máxima que você vê no seu monitor, é fazer uma avaliação e definir. Meu coração é estruturalmente normal? Sim. Acelera. Ah, não é. E aí, será que você tem um coração do atleta ou tem alguma cardiopatia? Aí o seu médico vai decidir, tá certo? Então, eu acho que esse vídeo é bem importante da gente compartilhar, da gente distribuir, porque a gente não quer ver morte súbita no esporte. O atleta, ele é o exemplo de saúde e é assim que deve ser visto. Quer melhorar a sua performance? Quer aprender mais sobre isso? Vou te sugerir clicar em www.elevesuaperformance.com e lá você vai conhecer o nosso treinamento online, que ensina mais sobre fisiologia, né? Para não médicos, educadores físicos, enfim, profissionais da área, né? E ensina mais sobre treino, mentalidade, são dicas de alimentação que eu dou também, coisas que eu tirei da minha vida prática e acho muito importante. Para quem fizer sentido, clicar e adquirir esse nosso treinamento, que ainda vem de bônus um grupo do Facebook exclusivo para clientes e alunos. E você ainda conta com uma garantia de 30 dias, ou seja, se nos primeiros 30 dias depois que você clicar e entrar no Eleve Sua Performance, você não gostar da minha voz, da aula, da cor do slide, você clica no botão, recebe seu dinheiro de volta, a gente continua amigo, você continua acompanhando aqui o Segredos do Mountain Bike. Para você que acompanha o Segredos do Mountain Bike aqui no YouTube, clica no sininho, assina o canal, compartilha esse vídeo, copia esse link, tá? Espalha pelo mundo e vamos juntos. Então é isso, valeu, até o próximo vídeo e vamos, ó, cuidar do coração. Tchau, tchau!